A Câmara Federal aprovou na madrugada desta quinta-feira a reforma trabalhista. Agora o texto vai seguir para o Senado. Dos oito deputados da bancada do Amazonas, cinco votaram a favor e três contra a reforma. E olha, aqui em Manaus a proposta não agradou os trabalhadores. Este carteiro trabalha oito horas por dia. A gente ajeita pela parte da tarde e sai pela manhã. Quatro horas de trabalho pela manhã na entrega. E à tarde a gente retorna para ajeitar para no outro dia começar tudo de novo. São oito horas de trabalho. Hoje ele acordou mais preocupado se a carga horária dele aumentar. Vai ficar um pouco mais pesado, né? Porque quatro horas já não é assim tão razoável, imagine, com 12 horas de trabalho. A preocupação do Vanderlei é a mesma de milhões de brasileiros depois que a Câmara de Deputados aprovou a proposta da reforma trabalhista. Os objetivos do governo são aumentar o número de empregos e modernizar o direito do trabalho. Mas o projeto vem causando polêmica. Essa mudança legislativa teremos uma modernização das leis trabalhistas, porque elas são anacrônicas, porque elas são de uma outra época, precisam ser reformuladas. Primeiro ponto, isso é mentira, né? Porque o que está sendo propondo? É um retrocesso social, uma diminuição clara de direitos trabalhistas. A votação terminou na madrugada de hoje. Dos 17 destaques apresentados, as propostas de alteração do texto, somente um foi aprovado. Foram 296 votos a favor e 177 contra. Agora o projeto de reforma da lei trabalhista segue para o Senado. Mas para os especialistas em leis trabalhistas, se caso sancionada pelo presidente Michel Temer, a reforma não vai beneficiar em nada o trabalhador. Se eu reduzo o direito trabalhista, isso aumenta o número de empregos? Não. O que aumenta o número de empregos é uma economia fortalecida. Então, se você reduzir hoje o salário pela metade de um trabalhador, vamos chegar aos extremos, ainda assim você não vai garantir a empregabilidade dele. Da bancada do Amazonas, em Brasília, cinco deputados votaram a favor e três contra. A reforma pode mudar mais de 100 artigos da CLT. A consolidação das leis trabalhistas. Entre as principais mudanças estão o parcelamento de férias anuais. Hoje, a CLT não permite dividir férias. Na nova proposta, as férias poderão ser parceladas em até três vezes ao longo do ano. Jornada de trabalho. A jornada é de 44 horas semanais, com um máximo de oito horas por dia. Com a nova proposta, a carga horária pode chegar até 12 horas. Autorização para grávidas e lactantes trabalharem em local insalubre, caso o laudo médico ateste que não há risco para a saúde. Eles estão querendo aí, está cortando todos os nossos direitos e a gente tem que ir para a rua mesmo, para a gente reivindicar nossos direitos. Porque se isso for aprovado mesmo, nós estamos, simplesmente, a nossa classe trabalhadora está, como diz o português, a gente está ferrado, né? O pessoal é uma jornada de 12 horas, tem condições, né? O que eles querem fazer com a gente, né? Tirando, está aumentando a jornada de trabalho, né? Não tem condições. A proposta diz que vai respeitar os acordos coletivos feitos entre patrões e empregados, além de não alterar direitos como receber o salário mínimo, FGTS, férias e décimo terceiro salário. Acho que a única proposta boa dessa mudança é o fim do imposto sindical, que permite que os sindicatos se tornem representativos. Nesta sexta-feira, uma manifestação geral da classe de trabalhadores está confirmada em todo o país. Aqui no Amazonas, até juízes, trabalhistas e funcionários do Distrito Industrial vão aderir. Não tem condições, retirada de direitos, rasgando a CLT. Os protestos estão marcados para o início da manhã desta sexta-feira. Pois é, como você viu aí, por causa da reforma, amanhã vai ter uma greve geral. Até camelôs estão dizendo que vão parar. Todos os setores, na verdade, para saber mais sobre o assunto, nós vamos conversar agora, ao vivo, com o repórter Fred Rocha. Muito boa noite para você, Fred. Afinal, o que vai funcionar e o que não vai funcionar amanhã? Muito boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Vamos começar falando pelos servidores públicos. A Central Única dos Trabalhadores disse que os servidores estaduais e federais daqui do Estado do Amazonas devem aderir à paralisação. Em contrapartida, o governo do Estado informou por meio de nota que os órgãos estaduais devem, sim, trabalhar normalmente. Se existe uma incerteza quanto a esses trabalhadores, o mesmo já não se pode dizer de outras categorias de trabalhadores, como o Sindicato dos Bancários, Petroleiros, dos funcionários do Distrito Industrial, da Construção Civil e também dos Vigilantes. Inclusive, o Sindicato dos Rodoviários queria parar a maior parte da quantidade de frota de ônibus aqui de Manaus. Mas aí o Tribunal Regional do Trabalho resolveu entrar e determinou que amanhã os funcionários, os sindicatos do Doviários trabalhem com pelo menos 70% da frota de ônibus nos horários de pico e que no restante do expediente, pelo menos 50% dos ônibus circulem aqui pela cidade. As polícias civil e militar não aderiram ao movimento grevista. Da mesma forma, os órgãos municipais também vão trabalhar normalmente aqui na capital. A mobilização deve se concentrar em duas praças, a do Congresso e a da Polícia, no centro aqui de Manaus. O texto da reforma trabalhista foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados em Brasília, com 296 votos a favor e 177 contra. Agora o texto segue para o Senado. Marcelo, volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Roth. Daqui a pouquinho a gente conversa novamente com o Fred. Olha, agora vamos a umas imagens curiosas que foram gravadas agora há pouco. Vamos encher a tela aí com essas imagens. Do céu, né? Pedi para botar aqui no meu videoaul também para eu poder acompanhar. Alguns pontos que foram vistos, olha essas bolinhas aí, né? No céu aqui de Manaus. Muita gente comentando, muita gente querendo saber o que que é. Comentando inclusive pelo nosso Facebook do Amazonas em Tempo. E tem várias versões, né? A gente está trabalhando ainda apurando o que será isso. Nesse momento é o céu de Manaus. Você vê aí essas bolinhas. Já se falou em alienígena, uma invasão alienígena, claro que essa hipótese foi descartada. Seriam torres de rádio também aqui. E muita gente, muita gente realmente viu essas imagens. E até a gente recebeu imagens de telespectadores agora há pouco também, que nos mandaram pelo WhatsApp, pelo Facebook. Mas a versão mais certa até o momento, pelo que a gente apurou, é que são balões meteorológicos que podem ser do Google para aquelas fotos de Google Map, né? Ainda não está confirmada essa informação. Amanhã a gente com certeza no programa agora e no boletim em tempo, a gente vai dar essa informação mais bem apurada para você. Por enquanto podem ser balões meteorológicos. Bom, a gente vai voltar a conversar agora ao vivo com o repórter Fred Rocha. Ele está lá na Arena da Amazônia. Hoje tem futebol feminino. E com a vitória do Corinthians, o Iranduba caiu para a segunda colocação aí no grupo aí, de posição no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Agora, Fred, o que as meninas podem fazer para melhorar essa posição? Agora a gente fala de coisa boa, né, Marcela? O Iranduba precisa vencer daqui a pouco aqui na Arena da Amazônia o esporte por pelo menos cinco gols de diferença para retomar a primeira colocação do grupo. Isso porque nesta rodada o Corinthians venceu por 7x1 o Vitória lá em São Paulo e por isso passou do Iranduba. Então as meninas aqui do Hulk vão precisar fazer bonito na Arena da Amazônia para conseguir retomar o primeiro lugar. Lembrando que o Vitória, que foi o adversário do Corinthians, é o próximo adversário do Iranduba. E o esporte que vai jogar daqui a pouco com as meninas do Hulk já perdeu neste campeonato. O retrospecto é bom porque as meninas do Iranduba venceram lá em Recife a equipe de lá por 2x0. Expectativa muito grande por mais uma vitória. O Iranduba só tem uma derrota nessa competição e busca então mais três pontos para garantir aí a primeira colocação caso goleia aqui na Arena da Amazônia. Os detalhes desta partida você vai acompanhar durante a programação da TV em Tempo. Eu volto com você ao estúdio, Marcela. Obrigada, Fred Rocha ao vivo lá da Arena da Amazônia. Sorte aí para as meninas do Hulk. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.